1 Coríntios 3, versículo 13 Agora, portanto, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, a maior delas, porém, o amor. Nesse momento que a gente vive, a gente precisa muito de fé em Deus. É a esperança que vai melhorar e vamos ter dias melhores e, com certeza, ter o amor ao próximo nesse momento.